De manhã, todos dormindo ainda, exaustos por conta da comemoração que tiveram ontem, mas Zungi foi a primeira a acordar. Motivo? Começo dos ensaios. A CIDADE NO BRASIL E assim, Zungi ficou ensaiando em seu quarto, e uma hora depois, todos acordaram aos poucos, e assim escutando a voz de Zungi. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL